Ah, foi engraçado. Fora então, fora então. O que você quer fazer? Ué, matar o bichinho, né? Matar o bichinho. Que bichinho? Aquele da estátua do mercador, né? O E.T.B.L.U. Boa aí na pedra. Eu tô bugado, tô no spec de vocês faz meia hora, velho. Ué? Eu não sei, eu também tava no meu boneco, mas eu achei que era normal. Não sou eu essa dica. Vai acabar munição e você não vai morrer. Vem se o Lucas ajudar, não. Ele tá parado ali. Pagabulho. Ele errou, tio. Deu nada. Nossa, eu cheguei pra matar. Aham. Aham. Ah, mas foi... Agora eu acho que ele desbugou. Ah, a melhor coisa foi nós ter conhecido o Tony Stark de Mafra, cara. Que isso, velho. Eu conheci o cara... O cara... Eu conheci um cara chamado Marcelino, que ele era meio Tony Stark, assim. Ele pintava uma mecha do cabelo de grisalho pra... Ele era rico. Então, esse cara aí, eu acho que ele é cheio da grana, porque ele comprou um arco também. E o monte é de flash. Então, é... O cara tem dinheiro. Se o cara comprar arco e flash, o cara não tem dinheiro. Porque é um item que você não vai usar direito. Realmente. Não, mas fica bonito se colocar numa parede, assim. É igual uma katana, tá ligado? Fica bonitão, dá um estilo. Aí, o cara começou a conversar lá com nós. O cara ficou amigo de nós. E ele falou que ele tá fazendo um parque temático no São Lourenço. Tipo, com umas paradas japonesas. Uns negócios do Hobbit. Ah, caralho. Como assim? Como que ninguém sabe dessa informação? Então, ele vai abrir ainda. Ele tá fazendo. Acho que ele terminou. Não faz pouco mais. Faz um parque temático. É um parque temático. É um tipo um bagulho pra fazer foto. Tipo, pousada, assim. Tá ligado? Pô, manda as horas, mano. Vamos botar aqui. Aí, ele mandou foto pra mim, cara. Eu achei muito foda, cara. Vamos ter que ir. Ele jogou uma sessão presencial lá um dia. Ah, e o cara falou. E o cara falou assim. Arrume aí uma galera. Traga um violão aí. Venham pra cá e tal. Pronto. Com certeza. Mas você perguntou de preços, de valores? Não, falei. Isso eu não quis saber, né? É. Aí que a gente fica amigo. Aí que a gente fica amigo do cara. Não precisa. Oi, Diego. Você já pegou o parque do cachorrinho lá? O mod do cachorrinho? Eu não peguei nada, cara. Eu só ruchava o negócio pra chegar nos lugares, velho. Eu não chamava os lugares. O parque do cachorrinho lá no cachorro pra pegar o mod. Que? Que carinha. Não é? Aqui o cachorro? Aqui ó. Fazer o carinho no cachorro aqui, homem. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus. Ah, que que você faz? Onde é que tá esse mod, cara? Não apareceu pra mim? Pô, eu posso ativar o boss aqui. Por que que não tá aparecendo o mod pra mim? Era um mod? Era. A mod de arma. O mod do cachorrinho? Sim. Ah, tá. Eu tava procurando no... O boss de Val faz o que? Pode. Eu não sei o que vai acontecer. Coloquei. Ah, ele vai reviver e nós vamos pegar e matar ele, provavelmente. Um para cada um de nós. Um para cada um. Um para cada um. Um para cada um. Ah, o cara se explodou, animal. Ah, o cara se explodou, animal. Que isso? Que isso? Caralho, ele tem uma torreta. Ah, ele não me ajuda, hein. Opa, o grupo tá me metralhando, velho. Eu não vi. É, viva aí, pelo amor de Deus. Mano, ele fica spawnando. Ai, ai. Pô, essa torreta é muito roubada. Meu Deus do céu. Tem uma aqui. Não vem aqui, tem uma aqui. Fudeu. Quebrou, quebrou. Quebrou nada. Ué, ela tinha desmontado? Ela entrou para debaixo da terra. Caralho. Cara, a torreta me matou com três tiros, velho. Vai tomar no cu. Mas é. Eu também, eu nem vi, eu fiquei desesperado. Ué. Bora. Que asim ficou. Cadê? Ai, tô sentadinho, né? Beleza! Cara, vi na hora que você foi passando a minha frente eu usei o poder, velho. Beleza Cara, essas torretas dele são muito roubadas Cara, como que eles tomam tanto dano do nada Ah, tá no fácil? Vida do bicho já Mano, eu não consigo pegar cover pra me curar, velho, que inferno Núcleo antigo, o que que faz com o núcleo antigo? Pronto Não é um mod certo pra dropar essa porra, hein Cara, que ridículo essas torretas, hein Olá, amigo Ah, vamos voltar lá pro setor 3 então, né Daí nós já... Tá bom, já deu, já deu Chega, chega de fazer carinho, Lucas Calma, onde vocês estacam o bagulho? Não Tá louco? Estaca Estaca Estaca, ataca, ataca, ataca E você, Lucas, que é grande entendedor de futebol, o que que você achou do jogo da seleção hoje? Olha, achei maravilhoso Nossa, mano Que completa bosta Eu acho que deu 1, né Deu 1 a 0, né Ah, ele sabe até É que eu deixei na live do Casimiro ali, e fiquei jogando Naruto enquanto É... Cara, eu, assim Pelo que eu vi hoje do Brasil, eu acho que eles não chegam nem nas quartas de final, mano Mano, a Suécia era o melhor time do grupo, cara, cê tá louco Cara, mano, eles jogaram muito mal, velho Mano, foi muito broxante assistir aquilo Cara, eles estavam sem dois titular, porra, isso que é o quê Cara, mas os titular deles não são lá aquelas coisas, orra, tinha o Vini Jr e Rodrigo, mano Cara, o Rodrigo entrou só no segundo tempo, e o Neymar, um dos que não tava jogando, e o Danilo, que é um dos melhores laterais do mundo hoje em dia Caralho, que foda Tá de brincadeira Mas eu botei as torretinhas agora Nem fodendo Ai, ai, porra Filho do que ela dá dano nos amigos O que? Sim? Você trabalhou meu tempo Essa é de DLC ou não? Eu tenho trabalho pra digitar Eu não tenho o limite para o Chad Ah, eu falei errado Vai, Bobo Certamente Não queria tentar matar o boss Só que tentar, né, tem uma... Tem tempo até lá Chegou de 40 minutos Ih, o Lucas caiu da... Da... Caiu do quê? O Lucas caiu aí, do... Da partida Olha isso Que bom, né? Que bom, né? Que bom, né? Ó, tá me juntando a partida Eu acredito que vocês não foram no evento do campo Eu não acredito que você foi Pô, mas... Mas assim... É algo que pode crescer, tá ligado? Pode dar muito bom isso, cara Provavelmente os caras vão fazer não, cara É, se tipo eles fizerem anualmente assim Uma hora vai virar CCXP da vida, tá ligado? Não, calma aí, porra Calma aí, irmão Caralho Todo respeito, mas calma aí Não, mas tipo... Pode dar muito bom, né? O Gandalf, ele... Ele... Acho que ele foi, né? No Comic Con O fato de você falar que ele tem dinheiro já habilita bastante Isso daí Caralho, o Gandalf que foi o mais foda E era cabelo e barba do cara, meu Ele parece que ele só Eu não... Ele... Não... Eu achei... Eu achei impressionante Que ele tipo... Ele mostrava pra todo mundo, cara De verdade Toda vez que eu tava vendo ele Era isso que ele tava mostrando, né? Ou a pessoa tava tirando foto com ele Ou ele tava mostrando, ó A Barbie Fazendo a pessoa pegar na Barbie No cabelo dele Não sei, não Caralho, do nada o jogo ficou muito alto aqui, velho Pois é Também... Ah, agora ele diminuiu Ué Que porra é essa, velho? Ah, eu não vi que ele tinha atacado em mim Que ótimo Estou falando Eu acho que você vai pro caralho Não vai não Eu acho que vai Vai? Que foda, mano Que foda, mano Ah, mano O raio pegou bem em mim, mano Ele sempre começa nessa reta aqui Tem que evitar ficar Acho que eu vou Acho que eu vou Caralho Vou mijar, hein Com o que? Vai virar o cachorrão Vai virar o cachorrão ele só ajuda esse bluzão mano Nossa! Nu... Tu é do look? Foda! Oh, mas nós fomos bem nessa daí? Né ué? Comparado, que as desgraças. Não vai usar a torretinha, não? Hum, não, porque a marca do caçador é essencial pra minha build e o Fusion Rifle já tem, né, o bagulhinho dele. Vou bugar o Lucas, foda-se. Que que foi, cara? Escutei isso falando que vai bugar. Ô, Bruno, eu cometei pro Bruno que você morava, você mora em Rio Negro, né? Mas peraí, eu não vim jogar ainda. Como assim? Que que você tá falando de Moura em Rio Negro? Vou pra pegar carona com ele. Que Bruno. Ô, o Bruno. Ó, o Lucas já começou trolando, foda. Vem, vem, rápido. Não vai dar, não vai dar. Ah. Ó, por que mesmo? Na volta nós te pegamos. Não vai dar, o réio vai vir comendo ali, ó. Já era. Acabou. É, pelo menos eu vou poder ficar me dizendo. Consegui se pegar no meio do réio. Acabou. É, pelo menos eu vou poder ficar me dizendo. Consegui se pegar no meio do réio. Eu acho que eu quase me matei, ó. Vamos lá. 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 Ah, velho. Ah, eu não sabia que ele dava mais um, velho. Que ódio. Ah, velho. A raiz, a igualdade. Olha, cara. O guicho é um... Ah, é legal, velho. Que saco. Primeiro do dia, cara. Tem que ver. Não. Não. Tô vendo o boneco do Winnie. Eu sou eu, cara. Não, é o do Winnie? Não, ele copiou meu boneco, cara. Beleza. Eu sou eu, cara. É o que tem a capacete de chifre. É o que tem a capacete de chifre. Capacete de chifre. E a lança. É o que tem a capacete de chifre. 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 Ah, eu tô vendo muita Borderlands nessa parte. É melhor que você. Da Lilith. Nossa senhora, velho. Chega a irritear até o... Ah, é segura... Ih, pra mim a arma tá invisível. É que nós já desbloqueamos, né? Fusion Rive. Fusion Cannon. Feijão Rive. Feijão? É, Feijão Cannon. Essa mãozinha de feto dele, velho. Cara, muito engraçado. Essas mãozinhas... Você eixa o Hasgard, mano. Ah, eu não posso. Atenção. Ele vai bater no começo, ele vai no meio e depois atrás. Ó. Sim, sim, sim. Ai, morri na bordinha, velho. Na bordinha? Eu também morri na bordinha. Ai, velho. Muito bom esse canal, hein. Vai tomar no cu, cara. Pior que não. Eu não acho. É, acho assim. Tá, mas nós chegamos muito de boa na segunda fase, né? Não conseguia nem um pouco. Tava tiltado já. Agora vai. Sim, sim. Pô, se passe, seria bom tomar uma adrenalina ali na segunda parte. Que daí você corre mais rápido. Nós temos que pegar certinho o range antes, cara. Adrenalina? Deixa eu ver se eu tenho. Vamos, Lucas. Eu tenho 59 adrenalinas. Eu tenho 48. Cara, vocês não usam, velho. Eu tenho 9. Eu não... Eu uso direto daí é o devido. Nossa, eu tenho 11 devido e 9. Eu uso só a munição. Na verdade eu não uso quase nada. Não, eu uso direto. Tem umas poçãozinha boas também. Olha a frenesia legal. Vocês podiam usar a frenesia forte? Frenesia? Que frenesia forte. Aumenta a cadência de tiros em 20%, a recarga em 15. Cara, eu tenho a carne do mestre dos cães aqui. Que aumenta o crítico. Uma foda. Frenesia, cara. Não tem essa porra, não. Tem. Poelha do frenesia, hein. Brincadeira, velho. Vamos, meu irmão. Ah, minha cadência já tá alta. Deixa eu só colocar meu capacete. Ai, droga. Não é possível. Não é possível. Eu cliquei no botão errado. Não é possível, velho. Meu Deus. Ai. Deixa eu pegar o jogo. Ah, não, cara. Vamos ligar. Vai tomar no cu. Ah, meu Deus do céu. Ah, vai se foder. Vamos lá, não. Bagulho. Ah, um bagulho de frenesia em área. Ah, mas dura 30 segundos que o boss. Nem vale a pena usar essa merda. Ah, um bagulho de física. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. edulow deixa eu ver com frenesi se fica mais rápido mesmo olha usa no Diego lá, mata ele e daí vai na pedra Cara essa arma é muito foda Melhor arma do jogo E olha o tirambasco que ela dá BUM Mó foda Tchurus bango tchurus bago Ué Nós estamos em uptown No updown No down up Tchurus da Jigga round down down Jigga round down down Que música é essa, Luka? Caralho do céu, né, meu amigo? Aí, ó. Caralho. Ô, seu! Alô? Estão fazendo merda aí, cara. Fala aqui, Luka! Meu Deus do céu. Por que eles estão fazendo merda? Estão fazendo merda! Agora o cara vai ir sem munição e sem bagulho pro negócio. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Não, pau no seu c... Puta merda. Ah, mano. Ah, lagou. Meu Deus do céu. Lagou as bolas, mano. Deve ter sim. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu ressuscito ele. Não sei não. É... Não, se mata aí que é mais fácil. Que que vocês estão fazendo merda aí, cara? Ô, Luka! Não, o cara não sabe jogar. Se eu saio por um minuto, as crianças estão brigando já. Que isso, cara. Eu só tava brincando um pouquinho. Fazia tempo que eu não usava granada. VACILÃO. VACILÃO. Cê sabe o que dizem ter vacilões, né? Vacilões? É, a mistura de um vacilão com um fascista. Ué. Que isso. Ah, mano. Eu coloquei de castigo. Espere, espere. Viu? Não vai entrar agora que... Não vai fazer merda. Não, agora pode entrar. Se quiser. Eu não consigo nem sair daqui direito. Eu me bugo tudo pra sair. Meu Deus. Eu vou ficar assim. A minha espécie é minha. Eu não consigo entrar nessa equipe. Não tenho medo. Se você der, eu vou sair daqui. Ah. Neste veio que. Essa gente. Eu fui. Ele foi. Eu toque. Ele foi. Ele foi. Eu tô arrancando. Ele foi. Ele foi. Elvando. Ai! Nossa, como é que eu não me matei, velho? Aí eu... fiz merda. Vai, Lucas, rápido! Eu quis ficar o mais no canto possível e tomei o raio, velho. Caralho, achei que o bicho tava mirando o William. Não, eu trollei, eu trollei, eu trollei. Eu vi que ele foi soltar o raio e tentei ficar o mais no canto possível, velho. Não dá. Merda. .. ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Eu apertei espaço, mas não apertou nada. É o teclado agora que tá ruim. Eu não quero ativar portal. Eu fiz a sacanagem, não vou, velho. William vai lá. Ué, eu não vou? Ah, tá. Esqueça que é duas coisas que eu tenho que fazer. Ah, mano, eu tô trolando, velho. Vai se foder. Ó. Bracinho da criança. Ó o raio. Beleza. Ah, eu não vi que ele te atacando em mim. Por que que ele tocou no meu lado? Nossa, eu sou mó burro eu, cara. Achei que ia dar tempo daí. Por quê? Aí vocês me complico. Vai lá, William. Dá tudo da boa. Vai lá, Jill. Me ajuda aí. Pelo amor de Deus. Ele tá focando em mim, não vai dar não. Ah é, não sei o que. Foil. Mano, eu não tava no raio, nem fudendo. Beleza, ele me finalizou. Caralho! Ai, errei. Meu Deus. Mano, eu pulei. Caralho de... E o Lucas é uma e já na primeira batida. Não. Cara, você não pode ficar contra a parede quando ele vira o cachorro, porque não tem como se desviar ali. Eu fui salvar um diazinho, né? Tá, bora. Eu já comecei trolando quando eu matei ali. Esse daí não valeu. Deve ser a última também. Cara, por que que ninguém vem ativar essa merda aqui? Que tossiça um troll. Caralho, o bicho já começou com raio, já começou com tudo. Meu Deus. Eu não sei como é que o outro tá vivo ainda. Ah não, é o Lucas que tava atrás. Eu também não entendi o que eu... Nossa. Já resolveu. Vem ele em peito, vem ele em peito. Vem ele em peito. Vem ele em peito. Vem ele em peito. Vem ele em peito, cara. Nossa. Sai, Lucas. Vem ele em peito. Sai, Lucas vai. Ah, eu fui usar o meu poderzinho ali, apertei e dei meus cliques. Quem vai resultar esse? Ah. Cara, esse é o seu... 5 bolinhas. Ai, velho, eu tava fora, velho, eu tava fora. Vai lá, reviver. Ele tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim, eu acho. Ele tava em mim, bobo! Mas ele tirou em mim primeiro. Ah, eu... play antes, que ódio. O Lucas me desconcentro. Quase entrou na frente do meu tiro. Vai lá que tá em mim. Ai, velho. Ai... Vai, velho. Vai, ele tá em mim. Ih, rapaz. Mano, do nada, do nada. Ah, mano. Porra do caralho. Cara, por que que o bicho virou pra nós, daí desvirou e usou o poder do nada ali? Entendi também, velho. Caralho, o bicho foi contra o seu padrão, mano. Pô, o Lucas conseguiu cugar um bobo, velho. Ele falou assim, ah, eu vou deixar esse piazinho quietinho ali, que ele é um merda. Daí, eu tirei o Neto aí, ele machucou. Aí... Olha o Diogo. Vamos ficar tão reclamando? Olha ali! Ah, mano. Meu Deus, vocês são muito troll, né? Ah, mano. Ficou invisível as bolas. Ficou, sumiu. Apareceu bem na minha frente, cara. Aham. Suscita, hein. Ah, já era. Acabou. Nossa, ele teve sorte. Tá, mas eu vou morrer agora. Aí, eu sobrevivi. Aí, eu sobrevivi, Diogo. Eu sobrevivi. Calma, ele vai jogar as bolas, bobo. Eu sobrevivi. Aí, o Lucas me deixa desesperado, velho. Tem que parar de morrer pro ataque mais... mais de boa dele. Cara, fica invisível essas bolas por causa do lag. É, cara. Oh, na moral, ainda bem que eu tô filmando isso, cara. Sai fora. Oh, eu tinha desviado do nada, parecia uma bola na minha frente. Você já enfrentou coisas piores, cara. Eu ia bugar, mas deixa quieto. Nossa, achei que ainda já tava. Ó, eu devolto essas merda. Ó, é verdade, ó. Pra mim também, ó. Sumiu. Aham. Por que que eu sabia que vocês não morreram? Por que agora? Cara, sorte. É. É. Nossa. Mano, até o laser ficou invisível agora. Ah, não. Sai fora, velho. Ele faz toda vez laser no mesmo lugar. Vocês tão de sacanagem. Corra, William. Corra, William. Nossa, o William vai morrer. Com raiva. Olha, ele tá nas tuas costas, William. Ah, mano. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. Nossa senhora. O que cadê? É. Nossa. O que é isso aqui? Me reviver. Aaaa. Meu Deus. É. Aaaaa. O que eu viro? É. Pô, peguei umas bananas para comer aqui agora, filho disso, não. Nossa, esse ataque dele é muito forte, velho. Ai, velho, não tem como fugir quando ele tá perto. Pulo mais uma, isso, é isso, rapaz. Ó, bateu, pulou. Cara, esse ataque dele é muito bugado pra você escapar, velho. Do lado. Você toma do lado dele, não importa nada ver. Tem vontade de usar torretinho só pra ver o que acontece. Use se foda. Invoca uma torreta totalmente automática que dispara 5 problemas por segundo. Use só pra ver o estouro. Se bem que elas devem demorrer pros poder do bicho, né? Também acho. Mas experimente? Ah, vou experimentar. Não, acredito que vocês não conseguiram. O Lucas é troll, não é fone? Infelizmente é... Já tem horas. Ô William, você vai ver o jogo hoje, né? Uhum. Vai, né? Mas é claro que eu vou sair do meu quartinho quentinho e ir na chuva pra assistir vocês jogar bola. Olha, cara. Cara, você vai ser um péssimo pai um dia. O cara não vai ver o filho jogar bola, velho. Meu filho vai ser um cachorro e o cachorro não joga bola. Beleza. Não jogue se você não ensinar, velho. Ô Diego, pra que ia me travar, homem? Beleza. Olha, a torreta nem sobreviveu. A torreta nem sobreviveu. É, olha inclusive. Fornece aí. Cuidado mundo. Vão eles te fechar com medo. Olha, agora elas vão se desfazer porque essa porrra ai não tem... Acalmou. Ataque ridículo. Oh raio! Uff. Quase que eu to nem. Vai ficar D4 agora. A cadela. Ficou invisível o bagulho. Vai Lucas, ele ta em mim. 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 Não, eu revivo sozinho, não precisa. Presta atenção, as duas explosão no... Você tá de sacanagem, né? Aí é foda. Nem foda que ele mudou o ataque do nato, velho. Aí é foda. Ah, vai se foda. Caralho, velho. Cara, pior que essa segunda fase do boss é muito pernidora. Mano, a gente chegou no boss umas cinco vezes. Ele fez cinco vezes o mesmo ataque. Na sexta, ele faz um completamente diferente. Ah, vai tomar no cu. Chega, né? Caralho, velho. Chega o caceto, irmão. Ai, droga. Foi muito facinho o boss do negócio normal. Agora tem que ter uma dificuldadezinha. Meu Deus. Ai! Meu Deus! Caralho, Lucas. Você tá dando me matar, né? Eu? O que que eu fiz, bora? Ó. Ó as bolas invisíveis aí, ó. Olha a merda. Olha a merda. Olha o Ozuva atrás de mim, velho. Não sei se é lagado, o que que é, hein? É lag, tipo... É lag do servidor, tipo... Nossa, cara. Eu tô dando desespero. Eu tô dando desespero, meu irmão. Era a tua bola explodindo. Era as quadradinhas dele. Puta merda. O que que eu fiz aqui? Você viu isso? Caralho, o Lucas é muito cagão. Caralho. Nossa, eu dei 7k nele na explosão, velho. Esse cara aqui nunca comeu tanto chumbo que nem agora. Ai, ficou invisível. Ah, eu vou ficar pulando, foda-se. Ah, cara... É, deu boa. Ai. Cara... Cara... Cara, você tem que ver meus vídeos ali, cara. Ela não aparece, daí não aparece... Um quanto de pegar, sabe? É, não vou usar a torretinha. Vocês já tentaram usar o shieldzinho pra essa fase, ver se adianta? Não lembro. Não, é bom, mas eu não posso usar. Então, tenta usar aí, Lucas, pra ver se funciona. Preciso parar de morrer nessa parte. Não, o shield funciona tanto pras bolinhas quanto pros mísseis, que ele tá... Menos pro... Não, mas os mísseis é... Menos pro laser. O mísseis você só toma se você estiver moscando. Ganhou características, sei lá, né? Não. Vamos lá, tem que apresentar mais umas duas vezes. Ai, tem que... Vagabundo. O que? Ó. Ah. Ué, mas usou o negócio e saiu da área. Não. Só assim. Achei que eu não sei se estava do meu lado. Ué, o que que me pegou? Não foi o raio. Ué, ele não tá vendo o raio dele, velho. Não, não foi o raio que me matou. Não sei se... Claro que fui. Não foi. Eu tava longe do raio. Ah, mano. Eu tô, né? Eu revivei de novo, Jun. Lá, William. Ih, William. Você tá longe. Ela chugou, agora não bugou. Quer dizer, mais ou menos. Mas tá sem. Não. Não. Meu Deus. Se você pula reto, você ia tomar a boluna, velho. Ainda bem que você pula pro lado. Se você pula no papel, vem. Olha, a questão de tá vindo em mim. A CIDADE NO BRASIL 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 MAS COMO MPH A CIDADE NO BRASIL A geneticidade As alcançam A CIDADE NO BRASIL A CODa A CIDADE NO BRASIL O que eu não fudei? Beleza, 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 beleza E agora? Qual que vai ser o ataque? Tá Mano, não tem como, velho Eu consegui desviar na cagada Tem desviar no timing, não é tentar ser da área, então Sim Vai, vai, me reviva Ah, mas agora eu nem vi que ele ia atacar essa merda Olha, vai soltar os raios Tá Meu Deus Eita porra Nossa senhora Tá, descobriu mais um ataque Descobriu mais um ataque Como assim, já no momento? É, na hora que dá um porradão, você tem que pular Não dá tempo de você tentar, tipo, sair da área Na última tentativa E eu tinha até usado adrenalina ali pra correr mais rápido, mas não deu Tá Caraca Nossa Quem tem pé Aqui Eita 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 A Eita A Eita Eita Y Ah, o Haim Bogei, mano ele vai soltar o raio, não, não, aí deu boa virou cachorro, virou cachorro, tá em mim ai mano, eu tava perto dele quando tocou a bolinha, não sai, não sai, não sai não sai da cabeça Pelo menos que eu não sei. O que é isso? É isso? O que é isso? O Lucas me está com fogo. Como? Como será? Eu nem queria saber. O que é isso? O que é isso? Eu estou jogando. Beleza, beleza. Cara, nós estamos chegando aqui muito rápido. Muito de boa. A questão é que. Oh, vai atacar- Puta mer... Vai se foder... Nossa. Ah! Acabou o estamina, merda! Ai, velho! Mas hoje nós chegamos mais vezes na última fase do que na vez passada inteira, então, né? Evolução. Evoluiu... Agora a pergunta não quer calar, velho. Vocês tinham na Vandinha já? Não. Não. Amando que assistiu antes. Cara, pelos cortezinhos que eu vi é um bagulho bem infantilzão, né? Não sei. Bem adolescente, infantojuvenil. Não sei, não sei. Aparenta ser, mas não... Cara, eu vi uma cena que ela tá com umas piranha numa... 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 É... 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 É...